Hora de fazer um miojo rosa, uma coisa que vocês nunca viram na vida Nossa, minha barriga tá doendo, gente, calma aí Fala galera, começando com mais um vídeo aqui no canal E hoje, como vocês viram na capa e no vídeo, eu vou ficar 24 horas comendo só coisa rosa E como vocês sabem, gente, eu tenho cabelo rosa, eu falei, ah, vou fazer aqui por azul, não, não tem nada a ver Então já vai deixando o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo aqui E se inscreve também pra gente chegar na marca de 7 milhões de inscritos Gente, falta muito pouco, meu Deus do céu Gente, eu vou mostrar o make-off de um vídeo aqui que eu tô tendo que cuidar da minha cunhada Porque nós trocou os casais, ou seja, o namorado da minha cunhada tá com a minha namorada E eu tô com a namorada do meu cunhado Que chocolate? Eu tô com vontade de comer chocolate Ai meu Deus, eu tô odiando esse vídeo Mas mesmo assim eu vou gravar o meu vídeo Eu não vou ficar cuidando de você não Gente, a primeira coisa que eu preciso fazer é ir no mercado e comprar tudo quanto é tipo de coisa rosa Eu não sei se vai ser difícil encontrar muitas coisas rosas Porque eu não sei o que tem pra comer que é rosa Por exemplo, eu não vou poder comer arroz, não vou poder comer macarrão, não vou poder... Pera Eu vou poder comer tudo Se eu comprar um corante da cor rosa e colocar nas coisas pra mim poder comer tudo Gente, acompanha que vai dar tudo certo e eu não vou roubar nesse vídeo Eu vou comer literalmente tudo que é da cor rosa Cunhadinha, me dá sugestões do que que eu posso comer que é da cor rosa Fine Fine? Tá, mas uma coisa pra encher a barriga Doce não enche a barriga Biscoito Biscoito? Existe biscoito rosa? Existe O recheio barra tem que ser tudo rosa É, eu acho que tem que ser tudo rosa Compra corante e joga em tudo É isso Eu acabei de ter essa ideia lá fora É isso, gente, eu vou fazer isso Nesse exato momento, são 3 horas da tarde Ou seja, até 3 horas do outro dia de amanhã Eu não vou poder comer nada a não ser coisa rosa Eu tô com um pouquinho de fome, gente Então eu vou procurar alguma coisa pra mim comer aqui agora Porque já já eu vou sair pra comprar as coisas Mas eu tô com fome agora, eu quero comer agora Então vamos ver se tem alguma coisa rosa pra mim comer agora É, vamos ver Não, isso aqui é roxo Isso aqui é roxo É, não, nada, nada Gente, eu acho que não vai ter nada rosa, né Eu acho que rosa só existe doce mesmo Será que esse vídeo vai ser tipo 24 horas comendo coisa rosa Ou 24 horas comendo doce? Vamos dar uma olhada aqui nos armários Pra ver se tem alguma bolacha, alguma coisa rosa Olha isso, gente Não tem nada rosa pra comer Daqui a pouco eu vou estar comendo meu cabelo De tanta fome que eu tô Cunhadinha, infelizmente ou felizmente Eu vou ter que sair agora Ah, pra comprar meu chocolate, né? Não, não vou comprar nada pra você não Vou comprar pra mim e fazer o meu vídeo Quer ficar com bonitinho? Se você não trouxer nada pra mim Você fica com bonitinho Não pode recusar nada pra grata Que ódio, gente O que você quer? Eu já trago Você quer só chocolate? Pai, eu quero um ferreiro rocheio Ai, meu Deus E um mistinho E um cor de queijo E um fio Aí, gente, batindo a parede Escorro de limão Aham E água Deixa eu sair de casa logo Antes que ela comece a pedir o mercado inteiro Prontinho, gente Já tô indo lá no mercado Antes que a minha cunhada Esvazia meu bolso E agora, chegando lá Eu mostro pra vocês Tudo que vai ter pra mim comer na cor rosa Prontinho, gente Chegamos aqui no supermercado E agora vamos ver O que vai ter de rosa Pra gente comer aqui Eu vou tentar pegar de tudo Porque eu não posso passar fome também, né? Aqui tá trancado, gente Mas eu sempre passo por cima disso aqui Porque eu tenho preguiça de ficar dando a volta Aí eu só passo por cima mesmo Agora, o que minha cunhada Tinha falado pra mim comprar pra ela mesmo? Eu vou ter que ver o vídeo aqui Ai, eu quero um terreiro rochê Ai, meu Deus E um mistinho E um cor de queijo E um frio Ai, gente, bate na parede Um cor de limão Aham É, gente Eu parei de ver o vídeo na metade do vídeo Eu não vou comprar nada pra ela Só o chocolate que ela tinha pedido mesmo O primeiro corredor que eu vim aqui pra ver se tem coisa rosa É o corredor de doce Porque eu acredito que é onde eu vou achar com certeza alguma coisa rosa pra mim comer Vamos lá, gente Tô olhando aqui E essa bala aqui, ó Tá vendo essa bala aqui? Ela é toda rosa Então isso aqui eu vou poder levar Eu só esqueci de pegar um carrinho, gente Peraí que eu tenho que ir lá pegar um carrinho Prontinho, gente Já peguei o carrinho aqui E bora levar essa bala aqui Porque essa bala eu posso comer Mas, por exemplo Esse bombom aqui Ele é todo rosa por fora Mas quando você abre Ele é de chocolate Então, tipo assim Ele é marrom Então eu não posso comer isso daqui É por isso que eu vou ter que ver Produtos que por dentro Eles sejam rosas E não por fora Nossa, agora eu tô meio escadada na cara Vamos dar mais uma olhadinha aqui, gente Pelo que eu tô olhando São poucas coisas que são rosas mesmo Aqui, ó Achei um tubo de doce Que também é rosa Que imita o Fini, né? Porque o bom mesmo É esse vermelho Mas eu vou ter que pegar Esse da Dora aqui E também eu vou pegar Essa dentadura da Fini aqui Que tem branco Mas não tem problema O branco Ele é uma cor neutra Então, tipo assim Se for branco e rosa Eu vou poder Agora, gente Uma coisa que eu vou querer também É um chocolate rosa Mas eu acho que vai ser impossível De eu achar um chocolate rosa Vamos dar uma olhada aqui, gente O que eu tô achando É só chocolate Mentira Que eu achei um chocolate rosa Não, não Olha isso, gente É um chocolate de verdade mesmo E ele é totalmente rosa A gente vai ter que provar isso aqui Mano, eu jurava Que eu não ia encontrar Um chocolate rosa E eu achei um chocolate rosa Eu não tô acreditando nisso Próxima coisa que eu vou procurar aqui, gente É uma coisa pra mim comer Que consiga matar a minha fome Então vamos nas bolachas Vamos ver se eu vou achar Bolacha rosa Gente, se eu achei chocolate rosa Depois disso Eu acho que eu vou encontrar tudo rosa Chegamos aqui na parte rosa, gente Eu tô encontrando Várias bolachinhas rosas e tudo mais Mas elas são marrons por dentro É só o pacote que é rosa E o recheio E não pode Ali embaixo é só recheio Aqui é só recheio É, gente Eu acho que bolacha totalmente rosa Mas eu acho que não vai resistir Já dei uma olhada em todas as plateleiras aqui E nada de bolacha rosa Então vamos procurar outra coisa Que possa matar a minha fome Sendo rosa E eu bem aqui fazendo minhas comprinhas E olha onde que eu passo em frente Nutella, gente Eu vou ter que fazer um vídeo Comendo só coisa marrom Porque eu quero pegar isso Pegar? Eu não acredito nisso não Eu quero Nutella Bom, gente Chegamos aqui na parte das frutas E eu não tô encontrando nada Da cor rosa, gente Eu tô encontrando só Gente, o que que é isso? Isso aqui é uma melancia amarela? Não, não tô acreditando nisso não Deve tá vencida Alguma coisa Vocês já viram isso, gente? Uma melancia amarela? Melancia amarela É, o nome dela é melancia amarela mesmo Que doideira Depois eu vou fazer um vídeo Provando comidas estranhas Porque o que eu tô achando aqui de estranha É muita coisa E continuando aqui nas frutas, gente Eu não encontrei nada rosa, mano Não existe nada rosa nesse mundo Meu Deus do céu A única coisa que eu achei rosa e branco É alho, velho Como é que eu vou comer alho? Cheguei numa das partes Que eu tenho certeza Que eu vou encontrar coisas rosas Que eu gosto Que é iorgute Mano, graças a Deus Eu achei essa parte aqui, velho Tô tão feliz Eu tinha ficado tão feliz Que eu achei iorgute e tudo mais Mas na verdade Eu levei só dois de iorgute e pronto Não tem nada demais nisso Aqui, gente Aqui vai ter uma coisa Pra mim comer na cor rosa Que é sorvete de morango Só falta não ter, né? Só porque eu não posso comer outras coisas Não vai ter Aqui, gente Eu achei um que é branco e rosa Eu acho que eu vou levar esse Porque só de morango não vai ter E aí eu como só a parte rosinha Olhando as minhas comprinhas aqui, gente Eu não vou conseguir sobreviver com isso daqui Durante 24 horas Pelo amor de Deus Então a gente vai fazer ainda mais um pouquinho de compra E agora eu preciso encontrar alguma bebida da cor rosa Quer saber? Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou levar do energético o meu favorito E vou colocar corante nele Pra ver se ele vai ficar rosa Se não ficar rosa eu não bebo Mas se ficar rosa eu vou beber Gente, eu acabei encontrando aqui os corantes Porém eu não tô achando corante rosa Mentira, gente Eu acabei de achar aqui, ó Ah não, eu não tô acreditando Eu achei um monte de saquinho tudo de cor rosa Prontinho, gente Eu acabei encontrando aqui 4 pacotinhos de coisas rosas E agora eu vou pegar várias coisas que eu vou transformar em rosas Bom, gente Agora sim, olhando as nossas comprinhas aqui Eu consigo sobreviver 24 horas com isso daqui tudo Agora eu vou fechar minha compra aqui Partir pra casa e vamos começar o desafio Prontinho, gente Gente, já separei tudo aqui que eu vou comer em 24 horas E olhando aqui, gente Tem pouquinha coisa, né? Lá no supermercado deu 200 reais Tinha um monte de coisa no carrinho Agora eu coloquei na mesa que parece que não tem nada Mas tá tudo bem, gente Aqui tá o corante Desse lado aqui estão as coisas que eu vou tentar transformar em rosa E desse lado estão as coisas rosas que eu vou poder comer É, gente Eu tô achando que eu comprei muita pouca coisa mesmo Mas o intuito é sobreviver durante 24 horas comendo só coisa rosa Mas eu acho que nem isso eu vou conseguir fazer Tá, como eu falei aquela hora lá Eu tava com bastante fome Não achei nada pra comer aqui em casa Então eu preciso comer alguma coisa, gente Eu acho que agora eu preciso comer só um docinho Então vamos de tubo d'ora e vamos comer um docinho rosa Bem de boa mesmo Porque eu não tô com aquela fome de comer comida ainda Chegou o momento de comer a primeira coisa que eu posso comer Que é rosa Então vamos lá Vamos ver se eu vou conseguir me satisfazer ou não Nossa Nossa Ué Que tem bom Gente, eu achei isso aqui uma delícia Eu achei muito bom Eu passarei 24 horas comendo só doce mesmo Enquanto eu tô com as minhas coisinhas ali A minha cunhadinha pediu só um pouquinho de coisa Olha o tanto de coisa que ela tem pra comer Vé, eu não tô gostando nem do vídeo que eu tô fazendo pra minha namorada Nem pro meu vídeo Vamos tentar fazer a primeira coisa rosa aqui E vamos ver se vai dar certo Vou pegar aqui o energético Que é o meu sabor favorito Que é cereja com frutas cítricas E vou pegar o corante aqui Vamos ver se isso vai ficar rosa Prontinho, gente Já peguei o copo aqui Vamos ver que cor que é esse energético aqui Porque eu também Ah não, eu não acredito nisso Eu não acredito nisso O energético é rosa Gente, eu tenho trauma de beber coisas no copo É estranho assim porque eu fico bem na bebida E eu tenho um pouco de trauma com soro Esse negócio Então eu voltei aqui pra latinha Já que é rosa eu posso beber Não é azul, é rosa por dentro Gente, eu peguei o rosa aqui pra fazer um experimento Pra ver se eu podia beber o negócio Mas o trem já era rosa Então eu fiquei curioso de ver como que vai ficar Se eu tentar fazer alguma coisa rosa Eu vou tentar fazer um miojo rosa Chegou o momento mais esperado desse vídeo Hora de fazer um miojo rosa Uma coisa que vocês nunca viram na vida Vamos lá, agora com vocês Não é o Leozinho mais E sim o Leozinho Masterchef Leozinho pra derruir Primeiro pegamos uma panela E colocamos água dentro dela Depois ligamos o forno Como é que liga o forno aqui, gente? É, tá, é aqui Depois de ligar o forno Você pega o seu miojo E abre e joga na panela Agora pega miojo e taca na panela Espera até que o miojo fique mole Assim que a TV é quase bom Então você coloca o seu tempero É, gente Eu não acho nenhum tipo de tempero Então vai sem tempero mesmo Pontinho O miojo eu ponto Depois de 15 minutos Agora é só desligar aqui Como é que desliga aqui? Pelo amor de Deus Prontinho, gente Acabei de fazer o meu miojo aqui Porém, tá faltando um detalhe Como vocês estão vendo aqui O miojo ainda tá amarelo Então agora a gente vai fazer o experimento De deixar o miojo rosa Prontinho, gente Vamos ver se isso vai dar certo ou não Deixa eu colocar aqui, ó Gente, não tá saindo Meu Deus do céu Caraca Mano, tá ficando rosa o miojo De verdade mesmo Deixa eu colocar aqui Vai, coloca, coloca Vamos sacoalhar E ver se isso aqui já é o bastante Hum, chacoalha, chacoalha Eu não acredito Não Não Não, não Mentira Eu acabei de fazer um miojo rosa Gente, se liguem Como que ficou o meu miojo rosa Vé, isso aqui tá parecendo um célebro Vou mostrar pra minha cunhada Pra ver o que que ela vai achar disso Ganhadinha, olha o miojo rosa O que que você achou? É, ficou meio Estranho, não? É, ficou estranho Parece um célebro, não parece? Sim Mas o cheiro tá bom, não tá? Tá Eu vou provar agora Vamos lá, gente Três, dois, um Hum É mal Não, não tem gosto diferente Não ficou doce Não ficou muito salgado Eu achei bom Célebro de galinha Hum Bom, gente Acabei de comer o miojo Já comi um docinho Bebi uma bebida Eu acho que agora já tô satisfeito E vou voltar com vocês agora de noite Que enquanto o pessoal vai comer comida Eu vou comer só coisa rosa Então até a noite Três, dois, um Escureceu, gente Finalmente escureceu E agora chegou a hora de comer a janta E o Void, ele trouxe uma coisa lá do shopping Que, como eu falei pra vocês Ele estava em gravação lá E eu tava cuidando da minha cunhada Mas graças a Deus eles já chegaram O Void trouxe uma Guaraná Que ela é totalmente rosa Onde que tá a Guaraná rosa Que você falou que você ia me dar? Não tendo perto dessa namorada Eu pego Vamos ver aqui, gente Deixa eu ver aqui Achei É Guaraná Jesus Amém Primeiro, gente Eu preciso ver se isso aqui é rosa ou não Vamos colocar nesse copo aqui Eu não vou nem lavar Porque eu tenho preguiça de lavar as coisas Só vou jogar assim mesmo E vamos ver se isso aqui é rosa ou não Bom, gente Estamos aqui com a Guaraná Jesus Amém E vamos ver se ela é boa Ou se ela é rosa também Pra mim poder tomar Nossa Que que é isso? Chegou a hora de provar A gente já viu aqui que é rosa Então a gente pode tomar Então vamos ver se isso aqui é bom ou não A Guaraná Jesus Amém Vamos lá Nossa Gente do céu Isso aqui parece um remédio Gente, vocês aqui já viram um miojo rosa? Já Nossa, ninguém deu atenção pra mim É só minha namorada Te amo, princesa Eu quero ver todo mundo falando não Ao mesmo tempo Tá com empolgação Gente, alguém aqui já viu o miojo rosa? Não Ah, tá bom então Então agora vocês vão ver Eu vou fazer ali rapidinho Já venho mostrar a reação de vocês Beleza? Bom dia, gente Calma que eu vou explicar Por que que eu parti pro bom dia O cachorro ontem comeu o resto Que tinha do miojo Então eu fiquei sem miojo E sem reação Pra mostrar pra vocês Agora a gente vai comer o café da manhã E eu vou confessar uma coisa pra vocês Gente, eu tô passando muito mal Por conta que eu não tô conseguindo comer nada Tudo que eu comi até agora Em quase 24 horas Foi só doce 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 Então vamos pro café da manhã Que vai ser o iogurte Com o sucrilus lá Deve ser uma delícia Mas como eu falei É doce também Então eu tô com medo de passar mal Prontinho, gente Já peguei tudo que precisa aqui Pra gente fazer o nosso sucrilu rosa E eu tô pensando no seguinte Eu não sei se eu faço sucrilus Com o iogurte Que já é rosa Ou se eu coloco com leite Que é bom E coloco o corante rosa Eu acho que eu vou fazer os dois Eu vou colocar iogurte Mais corante E vamos ver como é que vai ficar Prontinho, gente Vamos lá Eu coloquei o sucrilus aqui Vou jogar um pouquinho de iogurte E como eu falei Eu vou misturar tudo Vou jogar leite também Ai meu Deus Isso aqui não vai ficar muito bom E agora bora colocar o corante aqui também Vai corante Vai corante Sim, 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 sim 3, 2, 1 E foi assim que ficou O nosso sucrilus da Barbie Gente, se liga nisso Ele ficou completamente rosa Aqui o líquido ficou bem Gosmentinho Mas eu vou comer isso aqui mesmo Porque como eu falei pra vocês O corante não interfere nada no sabor Então vamos lá, gente Vamos provar aqui o nosso sucrilus Sucrilus com leite Iogurte E corante rosa Gente, ficou muito bom Ai meu Deus do céu Nossa, minha barriga tá doendo, gente Calma aí Gente, eu tô indo pro banheiro aqui Porque eu tô passando muito mal Peraí, só um segundo Tia Ju Eu tô passando mal Acabei de vomitar no banheiro ali Toma bolo do que passa Nossa Gente, como vocês viram Eu acabei passando muito mal Porque eu fiquei literalmente 24 horas comendo só doce Eu não vou aguentar até o final desse vídeo Não repitam isso em casa Então eu vou tá finalizando o vídeo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o like pra gente chegar na marca de 7 milhões de inscritos E também comenta aí embaixo uma outra cor Que tenha coisa pra mim comer e não passar mal Então até o próximo vídeo Um beijão e fui!